Três contentores carregados com armas destinadas aos rebeldes na Síria foram este sábado, confiscados num porto de Sedata, a 50 quilómetros de Beirute, no Líbano. O navio tinha zarpado da Líbia e feito escala no Egito antes de ser interceptado no Líbano, onde as autoridades descobriram explosivos, metralhadoras, mísseis, foguetes e lançamísseis, supostamente destinados aos insurgentes, contra o regime de Bashar al-Assad. Há muito que as autoridades sírias e libanesas afirmam que estavam a ser encaminhadas clandestinamente a partir do Líbano, armas para ajudar os rebeldes. Na Síria, os observadores da ONU vão preparando o terreno para a chegada dos 300 monitores mandatados pelo Conselho de Segurança. A equipa avançada esteve em Idlib, onde constatou uma forte presença militar e a quase ausência de civis. O coronel Ahmed Dimish já conversou com as partes em conflito e sente que foram feitos progressos. Entretanto, os combates prosseguem. Nos últimos dois dias, cerca de 30 pessoas morreram, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Em 13 meses de rebelião, mais de 11 mil pessoas foram mortas na Síria. Em 13 meses de rebelião, mais de 11 mil pessoas foram mortas na Síria.